Bom dia, caros amigos, nesse dia ensolarada. A comunicação na família, nas relações sociais e também no jornalismo não é mais vertical. O diálogo é uma realidade cultural. Ainda bem, os oráculos morreram. É preciso ouvir o consumidor, ouvir o leitor, com respeito, com interesse verdadeiro, não como simples jogada de marketing. O leitor não pode ser tratado como um intruso. Eu tratarei desse assunto na minha próxima coluna, que compartilho agora com você. Grande abraço!